Fala gurizada, fala gurizada, vamos tratar das coisas do Internacional, evidentemente pegando o jogo do nosso rival ontem e o que vem deles para o Grenal, porque ontem teve muita coisa importante para a gente tratar. Então vamos fazer repercussão porque agora para os dois tudo é Grenal e nós temos que falar sobre isso, tá bom? Como é que nós chegamos? O que nós temos que nos preocupar em relação a eles, especialmente pelo que vimos ontem? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Antes, um recado para você, baixa o aplicativo da OneFootball, a OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Baixa por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. Cara, atualização dos jogos, a mais rápida atualização, tu vai ter tudo, minuto a minuto, é de graça, não custa nada baixar. Desliga de graça na tela o campeonato alemão, notificação do teu time do coração, baixa o aplicativo da OneFootball, só que tem que ser por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. Baixa por esse link aqui, de graça, não custa nada, tá bom? Gurizada. O que aconteceu ontem? Ontem o nosso rival jogou bem, fez uma boa partida e eu acho que fica muita coisa para a gente, não digo se preocupar, mas ficar atento para o final de semana. Primeiro, o Douglas Costa, que é tecnicamente disparado o melhor jogador deles, começou a jogar. Então vamos prestar atenção, ele lá pelo lado esquerdo, tem que ser marcado, tem que ter uma marcação especial. Quem joga ali é o Saravia, que não tem ido bem na marcação, então nós temos que ter preocupações especiais, cobertura em relação a isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo fato de que ontem eles conseguiram apresentar um bom futebol, embora tenham perdido, o time deles para o Grenal é o de ontem. Aliás, eu não sei nem se o Wanderson volta. Eu acho que o time é o de ontem. Então o Inter que assista a partida de ontem repetidamente umas 50 vezes, todos os jogadores, para entender como marcar e o que fazer contra esse time. Eu já tinha dito antes do jogo de ontem que o Grenal é duríssimo, e é duríssimo. E nós não temos que pensar nada diferente disso. O Inter vai ter que entregar mais do que está entregando para ganhar esse Grenal. Nós precisamos ganhar esse Grenal. Ontem me perguntaram o seguinte, muito interessante analisar isso, e o empate? O que significa um empate? Bom, primeiro eu vou dizer o que significa para nós. Seria uma frustração. Seria uma frustração. Nós, colorados, ficaríamos frustrados. Nós estamos esperando que o Inter vença o Grenal, até porque o Inter mesmo, nos últimos jogos, fez uma série de preservações pensando no Grenal. Então, para nós, seria uma frustração. Na tabela, para nós, também não seria legal. Seria mais um jogo no Beira-Rio. Seria o terceiro jogo no Beira-Rio sem vencer. Então seria muito ruim. Seria ruim. Mas para o rival, mas para o rival, seria trágico. Seria trágico. Gente, assim como nós estamos valorizando esse Grenal, eles também estão. Não só pelos três pontos que eles precisam, mas porque eles acreditam que vencer o Grenal catapultaria o Grêmio em autoestima, torcida, tudo, e eles partiriam para uma recuperação. O empate, para nós, é frustrante e ruim. Para eles, é trágico. O empate no Grenal, para eles, é trágico. Eles estão jogando tudo nesse Grenal. Tudo nesse Grenal. Então, essa é a minha leitura em relação ao possível empate. Outra coisa para prestar muita atenção. O claro condicionamento arbitragem que o Grêmio está implementando. O Denis Abraão ontem berrava na coletiva. Eu não acho que eles tenham sido prejudicados em nenhum momento. Aliás, para mim, eles foram favorecidos. Ontem teve um pênalti, uma mão do Thiago Santos que eles não deram. Claro, condicionamento arbitragem. Citava o Gaciba, o Denis Abraão e tal. Aliás, esses dias deixaram escapar que teve uma reuniãozinha lá com o Gaciba. Então, se preparem que estão armando a cama do Inter. Estão armando a cama do Inter. O condicionamento está pronto. O Inter que haja nos bastidores e se prepare para isso, porque o condicionamento está pronto. Eu fico um pouco mais tranquilo que o Marcelo de Lima Henrique, que é um árbitro extremamente experiente e que eu gosto. Mas muito cuidado, muito cuidado mesmo. Gurizada, Daniel joga o Grenal? Acho que não. Acho que joga o Lombo. Moisés joga o Grenal? Eu acho que esse é um dos miguezinhos. Acho que talvez o Moisés jogue o Grenal. E seria bom estar. Moisés está jogando mais que o Paulo Vítor. Eu prefiro o Moisés. E no mais, velho, joga todo mundo. Yuri joga, Tyson joga, joga todo mundo. O Internacional está em caminhar. Vamos lá, vamos botar uma escalação. Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés ou Paulo Vítor. Dourado, Lindoso, Patrick, Tyson, Edenilson e Yuri Alberto. Esse é o time do Internacional. O Grenal do sábado, às sete da noite, é um dos grenais mais importantes da década. É um dos grenais mais importantes da última década. Ele vale muito, ele é muito importante, ele pode empurrar o Grêmio de uma forma quase definitiva para a Série B. Se o Inter ganhar o Grenal, se o Inter ganhar o Grenal, eles não buscam mais. Não buscam mais pelo que a tabela apresenta, não buscam mais pelo que ficaria a cabeça deles, não buscam mais. Então, vamos ganhar esse Grenal. Se inscreve no canal que você não está inscrito. Aperta a notificação, aperta o sininho aí, cara. Tem muitos que me seguem e não tem o sininho apertado. E dá joinha, nunca esquece do joinha.